E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Leo Damonte. E meu amigo, hoje a gente vai fazer uma coisa muito, muito massa, rapaziada. É o seguinte, rapaziada, eu vou dar um presente pro meu amigo Coronado, que meu amigo, não é nada, nada barato. Até porque, mano, hoje é aniversário dele e quando foi no meu aniversário, ele me deu nada mais, nada menos do que esse colar aí, ó. Hoje é aniversário do Leo Damonte, rapaziada. Por isso eu resolvi vir aqui no shopping escondido pra comprar um presente de aniversário muito especial pra ele, mano. E agora eu vou comprar um colar de pérola de verdade pro Leo, mano. Olha isso, mano. Isso aqui, ó, é pérola real. É inteiro pérola? Tudo, tudo, tudo? Pérola natural, fecho em ouro 18, fio de nylon por dentro. Coisa boa, rapaziada. Já ganhou presente hoje? Não, ainda não. Ah, então eu vou ser o primeiro a te dar presente, rapaziada. Comprei. 3, 2, 1 e... Toma! Caralho, meu amigo, você comprou, viado, de verdade? Já foi o colar de pérola de verdade. Mentira, viado. E esse aqui é o colar de pérola que o Coronado me deu, mano. Ele é lindo e maravilhoso. E é de pérola de verdade, rapaziada. Juro, isso aqui é muito raro e muito caro de se encontrar. Cada grãozinho dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui foi uma ostra que fez no fundo do mar. E os caras pegam e cada ostra tem um tamanho diferente de pérola. Por exemplo, essa pérola aqui demorou mais de 5 anos pra ser feita porque as bolinhas são quase do mesmo tamanho. Uma pérola nunca é igual a outra, por isso que é tão caro com um colar de pérola. Eu tinha um fake. Esse aqui é o fake. Olha a diferença que é de um original, que é a pérola. E esse fake aqui, ó. Mano, é todo descascado. Isso aqui são bolinhas de plástico. É tipo com esmalte por cima, só que ela ficou descascada já, tá ligado? Só que eu gostava muito do colar de pérola e eu continuava usando. O Coronado, mano, foi lá e me deu essa joia rara aqui, tá ligado? Isso aqui, mano, é muito chave. Ele fez eu parar de usar uma coisa que já tava velha e feia pra uma coisa completamente original e única, tá ligado? Por isso que eu gostei muito do presente do Coronado e hoje eu quero retribuir esse presente dele no dia do aniversário dele. Mano, eu fiquei em choque quando ele me deu esse colar aqui porque eu não sei me dar presente. Eu já tenho muitas coisas, tá ligado? Só que o Coronado viu uma coisa que eu sempre quis e nunca tive coragem de comprar, então ele foi lá e comprou. E eu quero fazer a mesma coisa com eles, vocês vão entender, não pula o vídeo. Eu vou colocar pra vocês o que que ele quer, ó. O óculos Versátil masculino, rapaziada, é nada mais, nada menos do que esse óculos aqui. Mano, que o Coronado tirou muita brisa em ter esse óculos. Ele custa nada mais, nada menos do que R$1.700 nessa loja. Ele varia de preço em cada loja, tipo, nesse site aqui tá R$1.700. A armação dele é de ouro e as lentes também são de ouro, rapaziada. É Versátil, é original, tá ligado? Eu também tenho esse óculos da Prada aqui, ó, que na época eu paguei R$2.500. E o meu óculos é esse aqui, ó, esse óculos da Prada. E aqui nesse site tá R$2.600, né, porque eu paguei R$2.500 e eu comprei dois. Eu tenho esse aqui e eu também tenho um branco, que esse aqui é o branco, ó. Mano, esse óculos aqui é zica. Eu amo usar ele, tá ligado? Eu gosto de bagulho, tá ligado? Eu gosto de ter a strada, me deixa, porque eu sou enjoado. Mas, mano, eu tenho um preto e um branco desse. Só que, mano, o do Coronado é exclusivamente exclusivo. Porque, mano, a armação dele é de ouro, tá ligado? O bagulho é da Versace, papai. O bagulho é zi. A armação de ouro, lente de ouro. E a nossa missão hoje é encontrar esse óculos aqui em Londrina. Porque o aniversário dele é hoje, não é amanhã. Não é daqui cinco dias que a Prada entrega aqui. Eu quero achar esse óculos hoje. E por que esse óculos ficou tão famoso? Ele foi visto num show do Hungria. E, mano, sabe quem comprou? O meu parceiro e amigo, o líder, o Signoretti. Tá ligado? Do ciclo. Ele veio pra cá. Deixa eu achar o Instagram dele. Olha, eu entrei no Instagram dele e esse aqui é o óculos, ó. Ele tá usando ali, vocês conseguem ver? E o Coronado, na hora que viu esse óculos pessoalmente, ele, juro, ele pegou na mão assim, ó. Ele pegou assim, ele falou... Porra, minha... Que óculos nervoso, mano. Tu vê? Nossa, sério, louco, parceiro. O bagulho é chave demais. Mano, ele ficou encantado com o óculos. Então, eu tenho certeza que o Coronado vai gostar muito do presente. Vai gostar muito desse óculos. A gente só tem que achar. Agora, vocês entenderam a imensidão da dificuldade que eu tô de encontrar esse óculos aqui? Porque é esse que ele gostou. E, mano, vai ser muito chave se eu encontrar, mano. Vamos ver se tem mais uma foto, mano. Olha a foto do bagulho, mano. O bagulho é muito massa. Tipo assim, não combina pra muita gente. Por exemplo, eu acho que não combinaria comigo. Mas com o Coronado, que ele é de Blackbird Hills, eles usam o bagulho mais travagante. Eu acho que combinaria com ele, tá ligado? A personalidade dele, o bagulho é de ouro. A haste é de ouro. A lente é de ouro, tá ligado? A frente do bagulho, assim, ó. Como que pode ter um óculos desse? E o Coronado, ele gosta dessas coisas, né? Ele é meio que cheira que é bel. Mas antes de ir lá, rapaziada. Mas antes da gente achar esse óculos incrível. Vamos entrar aqui, mano, no site da Blaze. Que, meu amigo, eu vou ensinar vocês como que joga na plataforma legalizada aqui no Brasil. Demorou? Não cai em golpes. Não cai em outra falcatrua, meu parceiro. Vem jogar na Blaze. Que aqui, ó. Tudo legalizado. Fechou? Tô com 4.144 na minha banca. E, meu parceiro, vamos forrar. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos. E jogar com responsabilidade. Lembra de usar o meu código LEO2022 pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,40 rodadas grátis. Demorou? Rapaziada, eu vou mandar 5 banquinhas de R$100 pra quem usar esse código. Esse código tá aparecendo aqui na tela, ó. LEO2022. É maior de 18 anos? Quer jogar? Quer ter a chance de ganhar uma banquinha de R$100? Usa esse código LEO2022 e se cadastra aqui na Blaze. Demorou? Tem bônus de boas-vindas de até R$1.000, 40 rodadas grátis. Que é uma loucura. Que é bom demais. Tem a Virgínia entrou pra nós. Olha aqui, ó. Virgínia e Neymar. Você tá doido? A vez tá estourado demais. Bora jogar uma partidinha e partiu. A chance, ó. Então, bora lá, rapaziadinha. Vamos jogar aqui no site da Blaze. E é o seguinte, meu parceiro. Se você quer jogar, é maior de 18 anos, vai jogar com responsabilidade. Vem comigo, mano. Seguinte, você só vai fazer o cadastro usando o meu código LEO2022. Com isso, você já vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e também R$40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? Então, não perde tempo, usa o meu bônus que é LEO2022 e comece a jogar na Blaze agora. Meu parceiro, como eu falei pra vocês, tô com R$4.000 aqui na minha banca. E hoje a gente vai jogar, mano, o Quest 1, rapaziada. O Quest 1 é sensacional. Eu gosto muito desse jogo. Pra você fazer o seu depósito aqui na Blaze, rapaziada. É só clicar aqui em cima e depostar. O depósito é feito pelo Pix e já cai direto aqui na sua banca pra você já começar a jogar. O valor mínimo do depósito é de 20. Então, demorou, rapaziada? Então, bora lá. Vamos jogar. Vamos colocar o valorzinho aqui, ó. Fechou, coloquei. Comecei aqui o jogo. E vambora, meu parceiro. Lembrando que o jogo é um gráfico, ó. Quanto mais sobe, mais sobe, mais sobe. Mais a gente ganha. E quando o gráfico para, a gente perde. Então, a gente tem que retirar o nosso dinheiro antes do jogo crashar. Então, vambora, vambora. É isso, papai. Cê é louco, mano. Ganhei essa rodada. Cê tá louco, meu parceiro. Todo mundo aqui, ó. Saiu com win. Todo mundo tá ganhando. Mano, esse jogo aqui é sensacional. Esse Crash 1 é o jogo que eu mais jogo aqui na Blaze. Esse e o Minus. Eu jogo os dois. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma, então, rapaziada. Chama, bebê. Tá subindo, tá subindo. Lembrando vocês também que não precisa chegar até o limite. Não pode, tipo, você esperar subir muito. Cê pode retirar quando você quiser. Beleza? Na hora que você achou que tá bom o valor pra vocês, já retira, meu parceiro. Vambora, vambora, vambora. Chama. Ganhei mais uma vez. Cê tá doido, papai. E chama aqui, chama. Bora, 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 bora. Rapaziada, não precisa deixar subir bastante. Quando você acha que já tá bom pra você, já dá pra retirar, entendeu? Tipo assim, ah, tô jogando, pá. Subiu um pouquinho. Mano, acho que tá bom pra mim. Acho que já deu um valor legal. Dá pra retirar. Ó. Ganhei. Ganhei, parceiro. É isso, papai. Vem comigo. Então, bora lá, rapaziada. Agora a gente vai jogar o Minus, que é um dos meus jogos favoritos aqui. Meu amigo, como que funciona esse jogo? Tá vendo esses quadradinhos aqui, ó? Eles estão repletos de diamante. Tem muito diamante escondido aqui embaixo. Só que tem quatro bombas escondidas. Se a gente achar qualquer uma dessas bombas, a gente perde. Então tem que tomar cuidado. Então bora lá. Começamos aqui o jogo. Ó. Já achamos o nosso primeiro diamante. Beleza? Achamos o segundo diamante. Lembrando que se eu apertar aqui, ó. Já dá pra retirar na hora. Ó. Se liga onde que tava os outros diamantes. E se liga onde que tava as bombas. Beleza? Vocês entenderam o jogo? Basicamente, clicou ali no vermelho ali pra retirar. Você já consegue retirar o tanto de diamante que você encontrou. Ó. Encontrei um diamante. Encontrei outro diamante. Encontrei outro diamante. Encontrei. Hum. Peguei a bomba. Eita, pega. Peguei a bomba. Ó. Olha o tanto de diamante que tinha pra me pegar. E eu acertei a bomba. Perdi. Mas, mano. Agora vamos fazer a boa, né? Opa! Opa! Dois diamantes. Três. Opa! Mano, muito bom. Muito bom. Só mais um. Só mais um. É isso. É isso. Fizemos a boa, meu parceiro. Ganhamos. Retiramos. Ganhamos. Ganhamos. Tá feito. Tá safe. Então, mais uma. Vamos amassar. Vamos amassar. Vamos fazer a boa. Esqueça tudo, papai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tumou. Tumou. Toma, papai. É um win. É um win. Esqueça tudo, papai. Chama. Mano. E, rapaziada, lembrando que você pode retirar, ó. Tanto com um diamante. Tanto com dois diamantes. Tanto com três diamantes. Tanto com dez diamantes. Vai de você. Vai da sua jogabilidade. Ó, com três diamantezinhos também dá. Entendeu? Pegou. Dá pra ir atirar. Dá pra você ganhar. E você aí, mano? Quer jogar também? Vem fazer parte desse time da Blaze, mano. Totalmente legalizado aqui no Brasil. Não tem burocracia nenhuma. Tudo dentro da lei. Então vem jogar com a gente que a Blaze é a melhor que tá tendo, meu parceiro. Pra você sacar, é só você vir aqui, ó. Clicar nesse botãozinho. Clicar em sacar. Vai colocar o mesmo pix que você usou fazer o seu depósito. E, meu parceiro, vai cair direto na sua conta pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Lembrando que aqui também tem um suporte de 24 horas por dia. Sete dias da semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida de como joga com o jogo aqui na Blaze. Como que faz fazer o saque, o depósito, papo, pum, pum. Mano, o chat é 24 horas por dia. Demorou? Então é isso, rapaziada. Esse é o melhor site que tá tendo. E lembre-se de fazer o cadastro usando o meu cupom LEO2022. Demorou? O que é isso? Mano, eu vou comprar um presente, tão louco pra ele, tão louco. O senhor quer dizer que ele te deu uma pedra no olho. É, ele deu uma pedra. Obrigado, Lime. Eu quero achar um óculos. Não tá aqui não. Tá, não, tá. Ouça a pedra. Vamos falar agora. Ele... Mano, eu vou tentar achar um óculos. Sabe quando ele veio pra cá? Leva, leva. Tá ligado que tava com um óculos? Um Versace. Mano, a haste é de ouro e a lente também é de ouro. De ouro? De ouro. Tudo de ouro. De ouro, Gui. O Renato me deu um de presente. É que eu não tenho coragem de comprar. Ele me deu um lá branquinho, custa dois mil e três reais. É como se fosse um presente de comprar hoje, mas amanhã vai ser, né? Amanhã vai ser, né? Amanhã vai ser. Comecei a investir dinheiro, aí agora eu não sei como que faz mais pra dedinho. Mas é pior. De ouro é ruim. Mas eu sei que presente eu não pergunto preso, né, cara? Eu não sei preso. Mano, ó, eu achei no site o único lugar que tinha por 1.700. Carro pra caramba. Tudo bolhadinho. Não é de ouro, mas sim. É caro pra caramba. Mas é bolhadinho? É um óbvio. É um óbvio. Um óbvio custa 80 reais, 60 reais o óbvio normal. Eu nem uso óbvio. Nem gosto de óbvio. Posso? Mas não tenho óbvio. Já tem sim. Eu tenho, mas não uso. Se ganhasse presente, gostava, né? Então, dia 9 de dezembro é meu aniversário, né? Bom, como o meu paguei 2 mil e 15 reais, eu uso até na chuva, irmão. É na testa que eu uso aqui, ó. Ah, meu Prada, né? Mano, eu vou tentar achar esse óbvio. Se eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom. Demorou? Parabéns! 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 Você vai brincar lá no shopping comigo, não? Vamos lá! Vamos lá aqui! Agora tem o Depp Depp. Depp? Ah, demorou, então. Eu tô indo lá, então. Já deu bom. Mano, sabe o que tu quer pensar? Tô com medo de ter começado esse vídeo todo, mostrado pra todo mundo que eu quero comprar e não achar esse óbvio, tá ligado? Ah, é difícil achar esse óbvio. Eu tô com medo de não achar o óbvio. Tipo, só pela internet. E o aniversário dele é hoje, tá ligado? Tipo, eu quero muito comprar hoje, mas se não tiver eu vou ter que pedir pela internet. Vai demorar 5 dias pra chegar. Nossa. Mas como é que eu acho? Esperar 5 dias não dá. Aí é chato, né? Eu juro que eu não entendo Londrina, mano. Tá um sol de dianho e chovendo pra cacete. Tenho certeza que quando eu chegar no shopping vai parar de chover. Olha o sol, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera, 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 pera. Calma, virou um clipe aí que parou de chover. Lá tava chovendo pra caramba. E aqui ela tá chovendo mais. Nada, olha lá, ó. Coxinha, ó. Que lindos. A Londrina City, rapaziada. Você nunca sabe quando vai chover ou quando vai parar de chover. Mano, é do nada. Eu falei, a gente vai chegar no shopping, vai parar de chover. Mano, tava caindo uma tempestade e agora parou. Mano, mano, eu sabia que ia parar de chover. Sabia. Moda, filho. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amigos, chegamos. Mano, a rainha é muito grande. Eu não conseguia pegar o ticket. Teve que fechar o retrovisor pra passar ali. Fechar o retrovisor pra passar. E eu tive que pegar duas vagas, se não três. Porque se não o carro fica no meio da rua. Ó, a traseira do carro tá na linha de onde cai o estacionamento. Que é a linha de todos. Se eu paro o carro certinho, o carro fica mais ou menos aqui, ó. Fica. Fica meio na rua. Mano, olha o tamanho. Ele ocupa três vagas. É gigantesco. Mano, de verdade mesmo. Essa rã é gigantescamente gigante. Eu queria que vocês um dia pudessem ver minha rã. Porque, mano, o bagulho é enorme. E é sério, mano. Se eu deixasse carro um pouquinho mais pra trás, isso aí ia passar da vaga. Cê tá louco, meu parceiro. Vambora, que agora a gente tem uma missão. Vambora, papai. Que agora, mano, a missão é achar uma Versace brabíssima pro Coronado. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar, mano. Juro, eu tô com medo de não encontrar. E eu fazer esse vídeo aqui à toa. E no final der ruim. Tomara que dê certo, papai. Vambora. Vambora. Tá comigo ou tá sem amigo? Não sei, caralho. Então vambora. Mano, a gente vai encontrar, a gente vai entrar em todas as lojas de óculos aqui no shopping de Londrina. E a gente vai encontrar esse óculos. Tomara a Deus. Rapaziada, a gente chegou aqui no shopping. E eu tô com medo. Vamos ver. Amigo, você tem uma Versace. Versace? Versace? Não? 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 Eu acho que vou mostrar a foto, mas não tem. Não tem isso, não tem isso. Ah, tá. Beleza, valeu. Rapaz, vocês viram? Eu ia falar exatamente isso. A gente vai em todas as lojas que tiver óculos aqui, mas é muito difícil encontrar essa Versace, tá ligado? Ali nem tinha a Versace, que era um modelo específico, mas não tinha. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar em alguma outra loja, tá ligado? Eu vou em todas aqui. Em toda loja de óculos que tiver aqui, eu vou. Mano, vamos fazer o seguinte, pra gente não tumultar, eu vou entrar dentro dessa loja que tiver, eu pego que a gente tiver lá a visita de vocês. É... Não, isso aqui parece muito feminino. É... Tinha que ser tipo esse aqui, a masculina da vida. Uhum. Não, assim eu vi. Isso aqui é muito perretor. Você não tem? Não. Esse desse jeitinho, mas parece ser esse mesmo. Ah, não. Eu tô... Um presente não dá. Acho que é muito feminino. Obrigado, viu? Não, só. É meu... Não, é que é um presente. Esse mesmo é um bom presente. Ah, sim. Gente, bom. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. É, não tinha. Não. Difícil achar esse outro. É, eu acho que ele tem uma ali na frente. Eu comprei minha prada. Nessa loja que não vai agora, vamos ver se tem lá. É, rapaziada, aqui tem muita coisa, ó. Aqui tem prada. Eu comprei minha prada aqui, ó. Pode ver, é dessa cor aqui que eu comprei. É esse aqui. Só que isso aí é de gatinha, de mulher. Vamos entrar nessa loja aqui. Eu acho que, mano, se é papel, é papel. Tudo bem, tá? Você vai fazer essa coisa aqui? Você vai fazer essa coisa aqui? Prada. Você vai achar outro opção agora. Esse aqui, ó. Uma... um Versace, uma criança aqui. Entende? Não? Você queria se fosse esse mesmo? Uhum. Você não tá. Hoje, agora você vai dar uma vez. Não. A gente vai fazer uma ordem. A minha branca é a gente vai fazer a lente. Aí a gente vai fazer a lente. A gente vai fazer a lente. Aí a gente vai fazer a lente. Ah, vai fazer a lente? É. A galera ia perguntar pra ela se tinha essa Versace aqui. Ela falou que não tem. Ah, é raro a chance aí. Só que agora eu tô vendo pra me trocar a lente da minha Prada Branca que eu pisei em cima. Sério? Você pisei em cima? No Best Carreiro. Acho que vai ter uma gravação no canal de alguém. Eu tava com a Prada assim, ó. Ela tava correndo, correndo. Uma sala cheia de bicho de carpeta lá. Aí um monte de monstros correndo atrás. Aí eu tropecei, meu oxe caiu. Aí pisaram em cima e me arrastaram perto. Aí a lente deu uma arranhada. É a nossa amiga, qual que é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, tá vendo? Se eu consigo uma lente. Moça, você acha que eu consigo um Versace desse aqui em Londrina? Hoje? Em outra loja? Em outro shopping? Não. Tô lascado pra achar esse oxe tronado, viu? Só se pra fazer pedido demoraria quantos dias? Cinco dias. Cinco dias? Cinco dias. Ai, ai. Vamos ver se a gente acha. Ó, rapaziada, deu errado o Versace coronado. Quer me declarar uma fotinha? E aí, Zeca? E aí? Deixa o celular aí. Quer que eu te lancei? Nossa ou não? Melhor, né? Quanto que viro? Eita, meu. Vambora. Vambora. Não, rapaziada. Vou ter que caçar de loja em loja, de picadinho, picadinho. Por exemplo, ó. Tem uma loja de óculos aqui. Tem uma loja também aqui. E tem uma tina de beans ali, tá ligado? Mas eu não sei qual loja que tem. Então, mano, eu vou dar uma geral aqui. E vou ver se eu encontro esse oxe, se eu encontrar. E é isso. E eu tô achando que eu não vou encontrar, porque eu pensei que ia encontrar naquela loja ali. Ferrou, irmão. Ferrou. Vamos caçar, vamos andar. Vamos, papai. Mas vamos comer, né? Já andei todo esse shopping. Obrigado, moça. Ih, comer, né? Comer. Se o Coronado escolher o óculos, a gente tem esse problema aqui. Pode ser o fono. Pega aí, Jayminho. Escolhe o seu. Bora. Ah, rapaziada. Acabei de fazer o pedido aqui. Pediu madeira pra mim e pro Jayminho. E é o seguinte. Eu acho que tem uma loja que deve ter esse óculos aqui no shopping. Só que eu não tenho certeza. Então, eu vou lá rapidinho. Aí, Jayminho. Na hora que chegar nosso lanche, você já... Fechou. Você já espera aí. Só que eu vou lá correndo. Demorou. Se tiver, eu trago. Se não tiver, a última loja que eu fiz, senão não vai ter que ir embora. Fechou. Demorou? Quando eu já venho, é rapidinho. É aqui do lado? Doi. Tá vendo? Não vai comer que o deserto. Ó, rapaziada. Chegou aqui, ó. Ele ainda não voltou. Vamos também, né? Hummm. Que delícia, hein? Será que o Leozinho vai encontrar? Vambora. Na verdade, chega. Puxa. Olha lá, ele voltou. Vai falar. Conseguiu? Aham. Mentira. Juro. Sério? Aham, vou entrar aí dentro. Olha aqui. Nossa. O coronado, o olho dele vai brilhar na vida aí. Na hora que a mulher falou que tinha, ela acreditei. Vamos mostrar pra você. Mano, tô feliz, hein? Você tá comendo, seu vagabundo. Lógico. Mano, você tá esse jogo? Mano, eu demorei, né? Zeca do céu, você não tá ligado. Mano, olha só esse óculos. Mano, de verdade mesmo. Foi um achado aquele mano. Mano, de verdade. Foi em todas as lojas, não tinha nada. Mano, de verdade mesmo. Eu fui em todas as lojas. Mas a mulher, ela falou que tinha só isso. Tipo assim, esse óculos é muito exclusivo, tá ligado? Ela teve que ligar o patrão dela porque esse óculos aqui ó, já tava reservado. Eu falei, moça, eu vou pagar no Pix. É o quanto que eu paguei? Quantos? 2.400 reais. 2.000? 2.400 reais. Meu Deus. A mulher falou que já tava reservado. Eu falei, não moço, deixa eu comprar caro pra casa. Meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Mano. Vê. Nossa, gostoso pra ver, hein? Vê é chique, mano. Ó, vi lá na fotinha, eu quero ver ele pessoalmente. Olha aqui. Deixa eu ver. Tem todo o certificado. Esses óculos assim, rapaziada, eles sempre dão o certificado. É, pra mostrar que é original. Pra mostrar que é original, mano. Tem todas as parangandaias. Acho que cada óculos tem a numeração dele. Tipo assim, tem como você pesquisar direto no site. A numeração dele aqui, ó. Nem vou mostrar o primeiro, mas é essa aqui, ó. É um registro, igual carro, moto, tudo... Mano, cada óculos tem sua identidade, tá ligado? Esse aqui é o novo óculos do Coronado, rapaziada. Nossa. Nossa, brilha, hein? Olha o bagunho de ouro, pai. Meu Deus. Olha o bagunho de ouro. Coloca aí pra não vai ver. Olha o bagunho de ouro. Nossa, é chique, hein? Que óculos, mano. Olha isso aqui. Chama, papai. Nossa. Esqueça tudo. Esse aqui, ó, é o novo óculos do Coronado, mano. Não, muito lindo, velho. Mano, um Versace de ouro. De ouro. O bagunho é zica. Olha esse aqui, imagina. Brilha demais. Deixa eu ver aqui na telinha. Ai, rapaziada. Olha esse óculos aqui, meu parceiro. Mano, eu acho que pra mim... Não sei se eu... Não sei. Se eu me acostumaria. Mano, olha isso aqui. O bagulho é Versace. O bagulho é muito chave. Olha. Dá um tapa na cara isso aí. Mano, isso aqui é muito... Muito, muito louco. Olha a qualidade desse óculos banhado a olho. Esse relevinho que ele tem aqui, assim, ó. Sim. Aqui? A armação é por fora, na verdade. Mano, que louco. E por dentro, rapaziada, ele é assim, ó. Olha como que eu enxergo o James, ó. Tá vendo? Caralho, que massa. Olha que louco. Mano, esse óculos aqui é zica. Eu, particularmente, o Leo da Hornet, não sei se eu compraria pra mim usar, mas o Coronado tirou tanta brisa nesse óculos aqui que eu... Ele ficou vidrado. Ele ficou vidrado, não ficou? Nossa. Ele colocou na cara, mano. Ele gostou muito. Eu não compraria um desse. Eu compraria... Eu compraria um Prado, um bagulho mais discreto que é de marca também, tá ligado? Mas eu conheço o Coronado. O Coronado ia gostar de um de ouro desse. E esse aqui, mano, tá muito, muito zica. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha a qualidade desse óculos. Cê tá maluco. Eu nem imagino que cê vai dar um prêmio. Não. Não. Verdade. Tá meio até quietão. Tá meio cabisbaixo, bicho. Cê tá doido, mano. Vou comer agora meu lanchinho e partiu pra casa entregar o presente do Coronado que eu achei. Cê tá louco, meu parceiro. Ó. Versace. Cê tá doido, meu parceiro. É chão... Hum menos, que lanche gostoso, pai, bom em. 让 a barriga que passeou pra nós aí. Nossa, banhão do madeiro é trap, hein. Que mocinho é muito bom. Que rejo maioria! Porta, bichochl Olha já. Não! Vou comer agora, increio. Juro. Olha, enriquei eu. Olha essa carne. Nossa, é feita na hora vc. Uma forte. Pãozinho crocante. Não, nota 10, juro. Muito bom. Agora comer e ir pra casa. Partiu e ir embora. Pô, rapaziada, é o seguinte. Cheguei aqui em casa. Vamos achar o coronado. O coronado tá aí? Acho que ele nem tá ali. Vamos descendo lá embaixo. Vamos achar o coronado. Tô com presente aqui. Tô ouvindo barulhos. É, acho que não tem ninguém lá embaixo não, hein? Opa! Tô ouvindo vozes aqui? Cadê? O que é que é? Me deixa, hein? O que é que você tá fazendo? Acabei de ganhar. Faxi, Kenchiren. Menos de uma passo, quatro paravão. Pô, Leozinho, aqui é onde deu o tadinho do japonês pra mim. Quem deu? Você comprou. Ah, é verdade. Tá vendo como você é ruim? Fala pra derrubar a sua vida. Isso aqui tá no meu pé, meu... Sai, vai. Tá lá. O que ele tá fazendo no live? Fazendo live? É. Deixa eu gostar. Bom moça pra caralhinha. Vamo lá. Obrigado. Comprei. Comprei. Não vou acusar na live. É, não vou acusar aqui na live aqui, mas eu vou ver. Que que é isso? Uou, 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 uou. Achou, Zé. Acho que Zé. Deve ter sido os olhos da cara. Foi. Você comprou? Comprei. Comprou, Zé. Amigo, você está enganado. Ele é o presente dele lá mesmo? É. Olha aí. De ouro. É de ouro? É de ouro? É de ouro. Posso colocar no rosto? Pode. Calma aí. Vamos ver se o coronado não está vendo na live do Gui, ó. Mano, eu posso pegar? Pode. Que isso, mano. Louco ou não é louco? Como é que acontece o coronado? É a cara... É o coronado em pessoa. Ai, o coronado foi mal. É. É de ouro. É de ouro. É de ouro. Que qualidade, mano. É de setembro. Você não me deu presente? O coronado me deu uma pérola. Cara, de pérola. Sensacional. Você ganhou no argumento. Tá vendo? É de ouro. É pesado? É levinho. É levinho, né? Como que pode ser tão levinho? Deixa eu ver. É que ele é banhado ouro. Mano, eu fiquei muito chavosa. Muito chavosa. Hã? Shortão? Pá? 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 Não consegui que eu me veia assim. Todo mundo que olhou o livro daquele dia impressionou com essa parada. Todo mundo se impressionou. Chama atenção. Será que o coronado não está vendo a sua live, não? Isso. Você está falando aí. Mas deixa eu ver. Mas não mostrei, né, família? Vai que a riqueza chega em mim agora. Vocês gostam, né? Ó. Ó, Camila. Nossa, você parece uma pátia chavosa. Uma pátia de Beverly Hills. Nossa, meu. Pô, o seu vídeo eu nunca compraria. Mas agora experimentando eu até... Compraria. Achei, compre. Hã? Achei. Em uma loja só. Mano, isso aqui foi. Mano, rodou todas as lojas. Quantas? Na estafadora. Na internet eu achei por 1.700. Lá na loja só tinha esse. E esse aqui já estava encomendado. Foi moça. Cancela. Cancela, encomenda. Já estou aqui. 2.400. 2.400. Presente, como é a casa da minha vida? É, é assim... É que no shopping é mais caro, né? Mas é legal que eu ganhei um... Renato da Prada. É igual esse aí, ó. Que você está, ó. Que eu ganhei, né? Quanto? Mano... Eu acho que o Renato pagou 2.000 também. 3.000? 3.000, lembra? Mas de Natal do ano passado, né? Eu quero que o Renato me dê outro esse ano. Eu não tenho coragem de comprar. Eu também não tenho coragem de comprar. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, velho. Depois eu vou mostrar para você. Ah, entendi. É a coisa mais linda do mundo. Pera aí. Isso aqui, gente? A gente está falando de uma bis. Ah, uma bis. O Renato está dando uma bis. Um abraço de 160 aí. Mas depois eu mostro meu. Mano, é a coisa mais linda. Entendi, né? É que eu não consegui comprar um presente coronado. Não compra nada para mim, né? Ah, entendi. Então o ano que vem eu vou te dar um presente. É. Eu vou usar essa técnica. Mano, vamos pôr isso aqui, ó. Sabe, Felipe? Olha, esse aqui, ó. Ah, boa. Não, era a minha caixinha. Ela está fechada. O que eu rompi? É agora, né, papai? Tô nao lado! Tô nao. Para! Para! O que é? Mano, tá camisa baixa. Seu aniversário hoje tem que comprar uma bolinha. Ninguém me deu! Ah! E você me deu o quê? Colar de pérolas. E hoje eu vou te presentear, mano. Com colar de diamantes? Não. Com o quê? Com colar de diamantes. Vai, 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 que eu vou fazer surpresa. Zé! Você vai falar do teu presente? Ele vai vir no espelho, cuidado. De ideia de homem mesmo. De ideia. Mostrei para várias pessoas. Todo mundo amou e falou que é a sua cara. E na hora que eu olhei, é a sua cara. Ah, é? Mano, eu acho que você vai gostar pra cá. Eu tô ansioso. Mano. Eu achei. O que você queria? O que eu queria? Mano, você queira muito. Mano, eu não tô querendo nada. Então, você não lembra o que você quer. Foi igual ao meu colar de pérola. Eu esqueci que eu queria. Eu esqueci que eu queria. Você esqueceu? Mas eu lembrei. E eu fui atrás. E mano, não foi fácil de encontrar. Deixa eu ver então. Ah, sério? Na rodou todas as lojas do shopping. Já, juro por Deus não ganhou um presente, né? Sério? Num? Num? Ó, pra não falar que eu não ganhei nada. Deixa eu achar o que que me deram, ó. Coitado do Coronel. Ó o que que me deram. Pra não falar que eu não ganhei nada. Minha ex mandou essa caixa pra mim. E aqui dentro tinha o quê? Um monte de chocolate, ó. Caralho. Tipo, tava aqui ó. Um monte de chocolate. Meu preferido, tá ligado? Massa, massa. Que era o talento e esses dois aqui. Mano. Ganhei chocolate. Foi o único presente que eu ganhei. Foi isso. Tá vendo? As pessoas que você mais é uma na vida vai te dar presente. É só isso. Hein? É agora, papai. Fecha o olho. Bravo, entronado. Abre a mão. Ai, eu não confio. Você não pode olhar. Sem olhar. Vai, estica, mano. Te juro por Deus. É a do céu. Não, é a do céu. Se for um cabezinho, eu mostrei. Se for um cabezinho, eu mostrei. Não é, é uma caixa. Não, é uma caixa. Eu te juro. Você vai amar, né? Não zoa, por favor. Não zoa, não zoa. Ó, não vai pra abrir. Vou colocar na sua mão. Nossa, eu tô... Biado, se for ferido. Segura, segura, segura. Ai, não é a cabeça de cima. Se for, ele é grande, hein? Li. 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 Eu gosto dessa marca. Eu gosto dessa marca. Essa marca, ó. Essa marca, ó. Olha aí. A marca do meu óculos, ó. Tá vendo? Tá versátil. Mas esse... Esse é bigode. Esse é bigode. Se eu abrir esse bagulho, se for um bagulho assim, tipo, dourado, eu morro. Viado, esse é bigode. Mentira. É só você lendo uns cantos aí, mas... Viado, esse é bigode. Vai, vai, só abrir. É bigode. Esse aí é bigode. Se for um dourado, eu morro. Se for um dourado, eu morro. Esse é bigode, papai. Você vai ter que abrir, mano. Ai, 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 ai. Meu coração tem barulho dentro. Abriu uma caixa e acabou outra. Esse boneco de Olinda tem um monte de caixa. Não, ergue perto dos seus olhos, pra mim. Filma aqui, ó. O óculos. É bigode! 3, 2, 1, tomara que seja o óculos dourado, na verdade. Caraaaiiii! Que a chance eu esse óculos? Eu achei, mano. Não existe... Nunca mais. Mano, não existia. Esse daí. Mano, eu não to acreditando que você gasta esse óculos. Eu achei. Não, não, não. Mano, já tava reservado na loja. E era o último. Pelo jeito de contar desse óculos, você não vai acreditar. Esse final de semana, tava, viado, tava eu e Gui aqui, e eu comecei a falar desse óculos pra eles. E ai, mano, a gente tentou precisar e... E não achava mais pra comprar, não achava, não achava, não achava de G1 Mano, quando coloca Versace na internet também, demorei pra comprar também Esse óculos ele serve de Nilo, não fabrica mais Tipo, lançou uma quantidade exata e não tem mais Eu juro pra Deus, tava falando com o Gui desse óculos desde que não sei, mano Viada, esse aí só tinha um Nossa, que um tapa na cara Que isso, que isso Viada, esse óculos é sua cara Agora o coronavírus é grande, não Viada, é sua cara esse óculos Ele é banhado a ouro, sabia? Ele é banhado a ouro? É, é tudo ouro e além É de ouro, a hacha é de ouro e a lente é de ouro É banhado a ouro Mas como que você achou esse bagulho, Viada? Tipo, como? Viada, Viada, rodou todas as lojas do shopping Mano, eu tinha ido no shopping uma vez pra comprar E aí eu olhei, olhei o preço e fiquei com dó de gastar Filho mano, não vou comprar por agora Aí quando eu tinha o dinheiro pra gastar, eu cheguei lá e não existia mais o óculos Que mentira Mano, cadê o óculos? Nossa, do jeito que bagulho Gostou? É você, papai Pô, de verdade mesmo Eu mostrei pra galera Depois de esse vlog Eu mostrei pra galera o quanto que esse óculos é especial Tipo, o tanto que você queria esse óculos Tipo, você queria, é a sua cara Na hora que eu vi, eu falei mano Ó, eu vou te mostrar, porque que eu quis esse óculos Vou te mostrar o clipe O Hungria usou, tipo, num clipe pra Ana Castela, tá ligado? Olha lá Ele já falou isso aqui no vídeo Já falou? É mano, coloca aí Eu falei mano, o Coronado Japonox que o Hungria usou Aí depois lembra que o líder veio pra cá E você ficou tirando o óculos no óculos dele? É É Nossa, aí, aí, aí Esse óculos é riquíssimo Rapaziada Deu certo, mano Deu Deu boa Mano, quase que eu não encontro esse óculos Tipo assim, eu cheguei na loja Eu cheguei em todas as lojas Até onde que eu comprei essa prada aqui? A mulher falou, não dá Tem que eu fazer um pedido Mas vai demorar cinco dias pra chegar Aí eu falei, ah, não quero cinco dias Eu quero um dia do aniversário Aí eu catei e falei assim, mano Não vou esperar Mano, eu tava comendo uma D Falei, mano, tem uma loja aqui perto James, fica aí Que eu vou lá ver se tem Mano, e tinha Mas o cara não quis vender Ele não quis vender o óculos? Não, porque já tava... Já tava... Como que fala? Já tava reservado? Mano, já tava reservado o óculos Aí eu falei, moço Aqui, olha o Luzão Olha o Luzão Olha o Luzão Igualzinho Igualzinho, é esse óculos Nossa Fácil, é muito chave, né? Olha esse Olha o brilho, hein? Nossa, é o Luzão O Luzão é chave, olha Nossa senhora É esse óculos E a doiga que usou no show da minha castela Nossa, eu me sinto um artista Tá legal com você Tá com uma louca da roupa Porque eu tô... Tem que ficar ao black, né? Mas... Você é louco, Eliado Que isso? Ele fica legal até na testa, né? Ele fica legal pra caralho, de qualquer jeito Agora você virou menino propaganda Eliado, eu tô saindo de óculos hoje Tá chovendo, mas é porque eu quis mostrar Você tá de oficial de óculos? É, então Gostou? Vai tomar banho até aqui mesmo Caralho Feliz aniversário, papito Ah, muito forte Caralho, é muito louco Gostou, mano? Gostei Também que eu consegui ele baratinho na Shein Não, esse aqui dá pra ver com a original Não sei como É isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou, mano Deixa muito seu like Mano, consegui achar o óculos Um presente ideal pro Coronado Você gostou? É, nervoso Ele não tira os olhos do óculos Os detalhes é muito louco, né? O bagulho é chave Normalmente não é só os óculos falsos Tipo, esse meu da Versace, ó Ele é falso Isso, taca no chão É, porque esse cara no chão nem liga Tipo, ele é Versace, só que esse aqui ele é falso Mas esse aqui ele é original da Versace Tá ligado? Aí eu gosto de ver os detalhes E esse aqui tem detalhe pra todo lado, tá ligado? Só de você chacoar ele na mão Dá pra ver que esse aqui é original Tipo, eu vou explicar pra vocês, rapaziada Pra vocês acharem que tipo assim Eu e o Coronado é snob, tá ligado? Vendo esse vídeo Às vezes vocês nem conhecem a gente E vai julgar mal Eu e o Coronado sempre foi um dos moleques aqui da casa Sempre teve muito estilo Só que eu não ligo de usar o bagulho que não é original Eu gosto do bagulho chave, mas bagulho tipo bonito Só que como a gente foi crescendo na vida Eu acho que é uma conquista pra gente, tá ligado? Antes a gente só andava de tênis falso Depois consegue comprar o original Agora anda com uma bis no pé É tipo, é mais legal Tipo, você fala Nossa, mano, eu trabalhei pra caralho pra conquistar esse tênis aqui Tá ligado? Eu trabalhei pra caralho pra ver o Hungria tendo um óculos E eu ter um óculos igual ao dele Porque sabe que é os caras que tem a porra Só que a gente tá conseguindo A gente pode parcelar A gente pode parcelar Mas a gente vai conseguir Tipo assim, eu não ligo de não ter original Igual eu falei O cordãozinho lá de pérola Eu usava porque eu gostava Mas tava tudo descascado Não era pérola de verdade É, de ficar comprando uma hora Mas eu gostei, tá ligado? Tipo, eu usava O Coronado viu que eu gostava muito Fui lá e comprou um colar de pérola pra mim E, mano, eu falei Que bagulho foda Então, na hora que o Coronado viu o óculos Eu falei, mano, é esse ó E ó, pra vocês terem uma ideia O colar de pérola seu Eu compro o original pra você E o que eu uso é falso E eu nem ligo, tá ligado? Não é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Deixa muito like Se Deus abençoar A gente vai conseguir Cada coisa mais Mais legais E mais novas E eu consigo gravar pra vocês Porque esse aqui é outro máximo É, eu já tô no seu aniversário do ano que vem Tô louco pra você no meu aniversário Olha, eu mostrei o Alex pra Danisagal Falou No ano que vem eu vou te dar um presente legal Porque você dá presente legal Ela falou Por que você não me deu presente? Eu falei O Coronado me deu um colar de pérola E todo ano eu te dou presente legal, né? É, não, todo ano Ou é um Royal Salu Ou é um tênis Ó, ano passado foi um tênis da Jordan De Pirates Regional Ano retrasado foi um Royal Salu Não rolê na palada que eu te dei Não rolê, um blue Nossa, um blue Não, não foi um Royal Salu não Foi um Royal Salu A garrafa tá lá na sua tênis Verdade É isso, papai É isso Presente aos amigos É isso que importa Felicidade de todo mundo E a nós tamo junto, valeu, falei Fui Tchau Tchau